Hoje no Galpão Full Power nós vamos passar no dinamômetro um Citroën DS3, que segundo a própria Citroën tem 165 cavalos e 24.5 kgfm de torque. Com um overbooster, que é aquele pelinho a mais na pressão do turbo por alguns segundos, ele dá 26.5 kgfm de torque. Vamos ver agora quanto ele tem de potência e torque na real. Nos rolos do nosso DinoNet, o torque ficou em uma intermediária entre os 24.5 e 26.5. Deu 25.6 kgfm de torque. Já a potência deu um pouquinho a mais do que o divulgado, 175.2 cavalos. Com o ar-condicionado ligado, a potência deu uma bela caída, foi para 156.9 cavalos. E o torque não perdeu tanto, ficou em pouco mais de 23 kgfm. E o torque não perdeu tanto, ficou em pouco mais de 24.5 kgfm de torque.